O que é o Diário? Eu prometi não voltar, mas você me conhece Eu faço tudo errado Na última vez eu disse que tava tudo bem O tempo passou, ando meio desnorteado Sem ter o que falar, não tô conseguindo escrever Tentando me explicar, mas não consigo me entender Uma vez pra me parar e outra pra me correr Uns amigos pra me ajudar e outros querendo me foder No meio dessa corrida, eu fiz tanta maldade Ambição, ganância e ódio, porra sem necessidade Me perguntam onde se pude o amor dessa cidade São vários se apegando, caindo na futilidade Sigo me apoiando, mas que me mantém de pé Atrás da positividade, sem que eu perca minha fé Pra cada dia de cansado, três xícaras de café É bom me sentir vivo ao lado de uma mulher Amor trocador é paz, deixa a palavra de lado Não sei se tem capaz, o pós não tem te apoiado No meio ou não no sinistro, seja mais você Faço bem apenas, igual você será recompensado Se adapte as vibrações, te faça voado Tem tudo do outro lado, a gente tem que desventar Difícil te explicar, mas tá na hora de acordar Tem algum intenção E aí E aí